Estamos em Belém do Pará, vamos conhecer uma das instituições brasileiras mais importantes para o conhecimento da nossa biodiversidade. O local aqui é o Parque Zoo Botânico do Museu Emílio Gueldi. Este recorte de floresta amazônica está mergulhado na cidade de Belém, compondo um mosaico intrigante de natureza, história e de uma civilização que por alguns momentos chega a ser esquecida. Sua inauguração data do século XIX, ano de 1895, e estar aqui é experimentar um pouco do passado conhecendo o brilho de pessoas que fizeram história. Estamos na área interna do Parque Zoo Botânico do Museu Emílio Gueldi, é uma área privilegiada no meio da cidade com uma exuberância tanto de vegetação quanto da fauna. Já na entrada pudemos encontrar borboletas, um espaço belíssimo, que vale a pena conhecer. Aqui conhecemos o veterinário Antônio Messias Costa, responsável pelo local, que nos recebeu atenciosamente, com muita disposição para boas conversas. Messias, na sua ótica, qual a importância de uma instituição como essa para a conservação? O museu tem um compromisso, uma missão institucional, de produzir e difundir o conhecimento sobre o ambiente e o homem amazônico. Dentro desse cenário, o Parque Zoo Botânico, que está vinculado à instituição, tem também o seu compromisso histórico, porque aqui é o primeiro zoológico estruturado do Brasil. É composto de uma flora bastante exuberante, uma fauna livre e uma fauna em ambientes restritos, uma fauna contida, que serve como instrumento, um laboratório vivo, que é utilizado por estudantes, visitantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o compromisso da equipe técnica em utilizar esse espaço apoiando todas as iniciativas relacionadas aos animais. Recepção de animais através de resgates, mais de 10 filhotes de onça cujas mães foram mortas na natureza e foram cuidados aqui depois destinados para projetos de soltura. Aqui é uma área de uma fauna muito rica. Belém é rodeado por ilhas, por água, e sempre animais são acidentados e são trazidos à instituição. E a gente presta essas ações humanitárias e, ao mesmo tempo, colabora também instruindo, orientando a população. Atualmente, nós temos uma situação de muita polêmica envolvendo o éxito, os zoológicos. O que o senhor teria a dizer para nós sobre isso? De fato, há uma polêmica bastante intensa e eu defendo ferrenhamente os zoológicos. N hospitais estão caindo aos pedaços, essa saúde pública é sofrível a olhos vistos e parece que isso não existe. Paralelamente a isso, vimos as questões ambientais, animais sendo mortos, caçados, devastação em todos os níveis, lixo urbano. Parece também que isso não existe. Então, a gente tem que parar de hipocrisia, valorizar os zoológicos, contribuir para que os maus zoológicos cumpram as leis, como os hospitais também devem cumprir as suas leis, com o aproveitamento dos recursos disponíveis e benefícios da população, que paga imposto. E o imposto que a natureza nos paga, qual é? A nossa própria vida. Estamos nesse planeta graças ao trabalho dos animais, a sua existência sendo utilizados e contribuindo para as florestas, porque eles são disseminadores de sementes, N espécies disseminam sementes, e nós não vivemos sem as florestas e sem os animais. O homem é viável como espécie graças ao mundo natural, graças ao mundo animal. Isso é uma reflexão que tem que ser feita. Existe zoológico ruim, existem zoológicos bons, e os zoológicos são apoiadores à conservação. Inúmeras pesquisas são feitas nos zoológicos. O cavalo de Preveslaski, o cavalo da Mongólia, o Condor dos Andes, entre outras inúmeras espécies, existem, graças ao apoio conjunto dos zoológicos. O Orix da Alábia, dentro da realidade brasileira, o Mico Leão Dourado, zoológico de Bronx, co-criatório e zoológico do Rio de Janeiro, hoje está na Mata Atlântica, graças a esse trabalho conjunto. E mais recentemente, a Araria Spix, que foi extinta na natureza, hoje já tem projetos para a reintrodução desse animal. Então, como é que os zoológicos são importantes? Quantas doenças foram estudadas nos zoológicos que hoje são aplicadas no ambiente natural? Então, é balela, desconhecimento, pessoas que se colocam, que não entendem a dinâmica comportamental e a psicologia dos animais. O que é importante é incentivar criadouros, incentivar os zoológicos para os programas de reprodução, que nós sabemos que animais que nascem zoológicos, que não conhecem o mundo natural, estão muito mais aptos a uma vida confortável e adaptável nos ambientes e espaços restritos. Aqui no museu, as tartarugas fazem reprodução dentro do nosso zoológico. Aqui o processo natural é feito em um tabuleiro artificial e a população se alegra em ver isso. Por outro lado, também, muitos estudantes têm os seus TCCs, as suas bolsas estudadas aqui. De modo que eu me sinto muito à vontade para debater em qualquer fórum esse tema. Além de guardar nossa preciosa história, o zoo botânico do Museu Emílio Gilde é um reduto importante de conservação da natureza, onde são protegidas mais de duas mil espécies de plantas e cerca de uma centena de espécies animais, entre as quais algumas ameaçadas, como a onça-pintada. E o cuidado humano que protege esse local faz dele a casa de muitas outras espécies. Música